O repórter Justiça continua falando sobre dieta e saúde. Na semana passada você conheceu aqui a história da Michele, que depois de sofrer um acidente de carro, ficou em uma cadeira de rodas. A boa recuperação dela dependia de perder peso. Foi uma luta, mas Michele tem conseguido se adaptar. Os hábitos alimentares foram transformados. O repórter Tiago Nolasco mostrou ainda a jornada de Anauê, que se libertou da obsessão por emagrecer só para obedecer a ditadura do que os outros pensam. E ela aprendeu a se preocupar em ter saúde. Na segunda parte do repórter Justiça, dieta e saúde, tem muito mais. É, mas nem todo mundo que está assim um pouquinho acima das medidas consideradas para os padrões de beleza, está assim tão preocupado com dieta. E você vai conhecer agora uma mulher que mora aqui em Brasília, e ela está muito satisfeita com a própria aparência. Vamos conhecê-la? Olá, tudo bem, Babi? Como é que está? Entrem aqui, sejam bem-vindos. Vamos contar um pouquinho da sua história? Vamos sim. Vamos lá. Antes de conhecer a história da modelo, vale destacar que tem muita gente por aí às voltas com dietas para perder peso. E o pior, de forma errada. O relatório global sobre nutrição, divulgado no ano passado, mostra que uma em cada três pessoas faz dieta com excesso ou carência de calorias. O documento se refere a levantamento em 193 países. Agora tem uma boa notícia. No estudo, o Brasil é apontado como um dos exemplos de melhoria de comportamento nutricional com o passar dos anos. Os pesquisadores indicam as causas, ações políticas acertadas e iniciativas de entidades civis organizadas envolvidas com saúde e direitos humanos. Tudo isso refletiu no crescimento das crianças, revela o relatório. O Brasil conseguiu, em 18 anos, reduzir de maneira importante a baixa estatura infantil. O que colocou o país em um ótimo 15º lugar em um ranking de crescimento infantil. A Alemanha é a primeira colocada nesse ranking entre 132 países. Bom, Babi Monteiro, modelo plus size, Miss Brasil plus size e vice Miss Universe Caribe. É isso? É. Casada, tem filhos? Não sou casada, não tenho filhos, porém tenho filhos de quatro patas. Quantos? Nove. Nove cães? Nove, nove cães. O programa fala sobre dieta e saúde, só que essa não é a questão da Babi. Você tem alguma preocupação com dieta, Babi? A minha preocupação é aquela de comer bem, né? De pelo menos estar em 80% de alimentação saudável e 20% de uma alimentação que a gente pode dar aquelas escorregadinhas. Mas dieta mesmo, nada? Hoje não. Hoje não. Eu acho que a dieta é você ter um hábito de vida saudável. Se você tiver um hábito de vida próximo do saudável, eu acho que você se sente bem. Não necessariamente precisa ficar em dieta. Porque eu acho que o negócio é comer bem, não é, né? Você tem só uma cautela em relação a glúten? A leite, glúten. Porque eu não me sinto muito bem com esses produtos, assim, comendo bastante. Então, assim, eu evito com a mão ou menos. E aí diga para as pessoas qual a sua idade. 42 anos. 42 anos. Bem vividos. Bem vividos. Bom, essa ideia que se faz de que, normalmente, uma pessoa que está acima das medidas, que são consideradas padrão, né? De... É como se fala no mundo fashion? No mundo fashion. É, slim, slim. É a modelo padrão fashion, né? Que é 36, 38. Quando se fala nisso, as pessoas pensam que alguém tem que chegar a determinado peso. Sim. Qual seria o seu peso se você fosse considerada magra, por exemplo? Ah, 50 quilos, 52 quilos, né? E quanto você tem? 80, 85, por aí. Eu acho que hoje nós temos uma exigência muito grande da mídia, né? É imposta, na verdade, foi imposta, né? Qual é o modelo ideal de mulher e de homem? Qual é o corpo ideal? Qual é o peso ideal? Isso eu acho muito difícil você ter um ideal, porque cada ser humano é único, né? Então, eu tenho um biotipo que eu não consigo mudar o meu biotipo. Eu consigo melhorar o meu corpo, né? A bacharel em direito, que ganhou fama e também as páginas e capas de revistas de moda, diz que não exagera na alimentação, mas também não se priva do que gosta de comer. Eu como, não vou dizer que eu não como, um chocolate, uma coisa assim, eu como... Uma pizza. Uma pizza. Boa pizza, tinha dois anos que eu não comi uma pizza. Comi ontem. Dois anos. Então, assim, mas nada é radical, eu como de tudo, só que eu procuro substituições. Estou procurando substituições, desde que abriram essas lojas de produtos, assim, eu acho que tem umas substituições que são saudáveis para o seu corpo, não assim, ah, vou te emagrecer, eu vou fazer você ficar mais saudável. Aí está a busca de Babi, a saúde e não o emagrecimento. É até curioso, engraçado, que quando eu entro no nutricionista, ele fala assim, quantos quilos eu quero perder? Eu falei, peraí, eu não posso chegar aqui para querer o meu bem-estar, em primeiro lugar? Então, necessariamente, eu tenho que perder quilos. Você não sabe fazer uma dieta sem que eu queira perder peso. Essa rota de colisão com os padrões de beleza impostos pela sociedade que ela enfrenta todos os dias, fortaleceu a mulher. Babi percebeu o potencial, pousou com o ar do trabalho de modelo e forjou essa figura que salta aos olhos. Uma mulher bonita e segura da própria condição, vencedora na vida e na profissão. E ela teve que mostrar que não é só um rosto bonito ao responder perguntas no concurso de Miss. O que eu achava que o poder das mídias sociais, né, trazia de conhecimento para as pessoas, o que aquilo, a internet, tudo, poderia ter revolucionado no mundo do conhecimento, né. Então, eu usei... Ah, você tem que estar preparado para responder isso. Usei aquilo para poder, todo o conhecimento do direito, habilidade, de... Assim, o que a gente tem com a língua, para poder, isso me ajudou muito. Está aqui também, sobre a mesa, Miss Brasil Plus Size. É. Miss Brasil Plus Size, está vendo? Vamos colocar aqui. Bom, e aquela história das pessoas se espelharem e serem fãs, de falarem assim, nossa, a minha esposa, maridos, né, a minha esposa é assim, eu vi você, como é essa história? Eu recebi mensagens de homens que falavam assim, ah, eu gostaria que a minha mulher, eu não tenho esse preconceito com ela, mas ela tem esse preconceito com ela mesma. Eu gostaria que ela se vestisse bem, eu gostaria que ela pensasse como você. Ah, e o que eu faço? Tem homens, inclusive, que me mandam mensagem, falando que escreve a mulher nos concursos sem ela saber. Isso não vai dar certo, dá. É, teve um dia desse, um que me falou que escreveu a mulher no concurso e depois ela resolveu fazer um programa de emagrecimento. E aí ele falou assim, ué, mas como que eu vou dizer isso para ela? Eu escrevi ela no concurso de gordinha e agora ela quer emagrecer. Eu não sei o que eu faço, porque eu queria que ela se sentisse bem com ela mesma, dizer que eu aceito ela. E Babi diz que é fundamental estar bem com ela mesma. O importante é você ter a estima no lugar. E ela tem, no lugar certo. Também porque ganhou reconhecimento nacional e internacional. Foi vice Miss Universe Caribe. Apareceu na versão online do New York Times. 42 anos, né, Babi? 42 anos. As pessoas olham para você e elas dizem que você tem o quê? 28? 25, 26, 28. Eu já ouvi de tudo. Então elas não acreditam assim. Mas eu acho que assim, vai do seu comportamento, seu estado de espírito, vai de tudo que você coloca na sua vida. E eu não tenho hábitos assim, não fumo, não bebo. Então eu não tenho hábitos que, né, durmo bem. Então eu acho que isso daí ajuda, né, ao longo dos anos, né, o processo de cuidar de si mesma. Eu acredito que, eu acho que essa questão do plus size, das modelos plus size, veio como um refrigério para as mulheres. Dizendo assim, eu também posso ser um pouquinho acima do peso. Também posso me permitir ser diferente do que todo mundo diz, do que a sociedade diz. Não só dizer da questão do excesso de peso ou não, de obesidade ou não, mas que são diferentes, né, são diferentes do padrão. E eu acho que tudo que é diferente do padrão e é aceito como corpo, como biotipo, é maravilhoso. Porque você não está presa a uma regra, como se a gente estivesse sendo engessada, né. E aí eu não consigo ser quem eu sou, não tenho liberdade de me sentir bem. No próximo bloco, a nutricionista Mariana Medeiros ensina três passos para se ter sucesso em uma dieta. Não saia daí. O repórter Justiça volta já. A profissão de modelo não é só uma ocupação para Babi Monteiro dizer que tem uma carreira. Você vive hoje, da tua carreira de modelo, você consegue viver disso? Sim, consigo. Hoje eu consigo. Não é todos os modelos ainda que conseguem no Brasil, porque eu acho, assim, você tem que ter uma certa experiência profissional. Eu acho que, como toda a profissão, ela exige que você se adapte, que você estude. Então, assim, não é falar, como eu recebo muitas mensagens assim, ah, eu sou gordinha, eu quero ser modelo. Você tem que ter perfil para ser modelo. E no fim da nossa entrevista, a modelo mostrou como começa o dia se arrumando, se maquiando e compartilha agora os segredos para sair bem na foto. Babi, beleza é fundamental? Super fundamental. A interior e a exterior, né? É verdade, tem a interior, né? É. Me fala, você faz algum tratamento para ter essa pele? Como é que é? Olha, eu acho que a minha pele, ela depende muito do que eu uso dentro. Então, eu gosto muito da medicina natural, eu gosto muito da medicina ortomolecular, e de tomar vitaminas, tomar uns chás diferentes. Então, assim, eu faço todo esse cuidado, uns sucos de frutas vermelhas. Então, eu sempre tomo aquele mix de antioxidantes que eu acho que refletem na minha pele. Ao assistir esse programa, muitas pessoas vão se inspirar em você, né? Vai ser inspirador isso. Ah, isso é ótimo, né? Eu espero fazer a boa inspiração às pessoas, né? A inspiração da felicidade, da energia boa, da alegria, do bom coração, porque eu acho que isso tudo se reflete na beleza, não só o físico, né? A gente vai conhecer agora uma nutricionista. Esse profissional, da área de saúde, estuda os alimentos e o que eles provocam no organismo humano. A Lei 8.234, de setembro de 1991, regulamenta a profissão. Diz que para a atuação profissional, é necessário o diploma registrado no Ministério da Educação e inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas. São algumas das atribuições dirigir e coordenar cursos de nutrição, planejar, organizar e avaliar serviços de alimentação e nutrição, trabalhar em estudos dietéticos. Consultoria e assessoria em nutrição também são atribuições desse profissional. O nutricionista está autorizado, por força da formação, a prescrever dietas. Ele atua na área de pesquisa e ensino também. Esse profissional acompanha atletas de alto desempenho. Pois é, nós viemos conhecer a rotina corrida da Mariana. Também como dona de restaurante, ela não só estuda a alimentação, mas também prepara cardápios específicos. Mariana, como uma pessoa pode emagrecer com saúde? O que tem que ser feito? É ter um equilíbrio. Para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, claro que a gente precisa fazer algumas restrições na alimentação. Mas não é retirar por completo algum tipo de alimento ou não é restringir totalmente qualquer tipo de macro ou micronutriente. Tem que ter sempre um equilíbrio. Na dieta, ela tem que compor, tem que ter algum tipo de carboidrato, tem que ter algum tipo de gordura, tem que ter algum tipo de proteína. Assim como fontes de vitaminas e minerais também. Existem alimentos que eles já foram tidos como ruins e que hoje são bons. Dá um exemplo, conta essa história para a gente aí. Um bom que era visto como vilão e que hoje a gente vê que é muito benéfico é o ovo. Antes não se podia comer mais de dois ovos por dia, porque a gema era rica em colesterol, aumentava o colesterol, entupia as veias, enfim. Hoje já existem vários estudos comprovados de que o ovo é um alimento muito saudável. É um alimento riquíssimo, que tem muitas propriedades nutricionais que favorecem a perda de peso, que favorecem o bom funcionamento do organismo. E um outro que é o contrário, são os óleos vegetais, de uma forma geral. Que antes era visto como uma coisa boa, cozinhe com azeite, procure óleo de canola, óleo de milho. E hoje ele já é visto como um vilão da dieta. Por quê? Porque ele tem várias toxinas e por isso hoje já se vê muito a troca do óleo de cozinha, do óleo vegetal, para o óleo mais saudável, que é a banha de porco. Banha de porco, Mariana? Alguns anos atrás isso foi cortado, porque foi visto como um alimento maléfico, que aumentava o colesterol, aumentava o triglicerídeo. E hoje a gente está resgatando isso. Já está vendo que não é bem assim. Já existem estudos comprovando que é um alimento bom, sim. Que pode ser consumido, mas claro, tudo com moderação. Três passos básicos para começar a emagrecer, Mariana. Vamos começar a substituir os carboidratos. Trocar o arroz pela batata, pela mandioca, o pão pela tapioca, pela crepioca. Então, começar com essas mudanças. Eu tenho certeza que isso já é o primeiro passo. Segundo passo é a gente tentar fracionar mais. Se você é aquele tipo de pessoa que faz três refeições por dia em grande quantidade, vamos tentar fracionar. Não é aquele negócio de comer de três em três horas, mas é evitar passar de quatro, cinco horas em jejum. Entendeu? E é você começar a ter a consciência da sua organização do dia anterior. Ver o que vai comer, aonde que vai comer. Leva de casa, sai com a lancheirinha. Lancheira hoje em dia não é só mais para criança. É para o adulto também e tem que querer, né? Porque também... Força de vontade. Força de vontade. No próximo bloco, você vai conhecer um exemplo de alimentação saudável e pouco calórica. Não saia daí, você não pode perder. A nutricionista Mariana Medeiros monta a nosso pedido uma refeição que é um exemplo de como se alimentar de forma saudável e balanceada. A gente está abrindo uma quinoa à primavera, que é a quinoa que a gente trabalha. É uma quinoa que ela vem com um pouquinho de brócolis, um peito de peru cortadinho, cenoura. E aqui tem uma média de mais ou menos 100 gramas da quinoa, tá? Ok. Ela já pronta, né? Já preparada. Por que a quinoa é boa? Porque ela é rica em proteína e ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Então é um carboidrato bom, considerado carboidrato bom. E essa carne aí? Esse aqui é um picadinho de filé mignon, que a gente faz ele com... O molho dele a gente faz, usa a base de biomassa de banana verde. O que é a biomassa de banana verde? Ela é feita da banana mesmo, qualquer uma das bananas verdes. Ela é feita verde, ela é cozida e depois ela bate e ela fica... A gente utiliza ela como uma forma de espessante para molho. Então ao invés da gente usar a farinha, por exemplo, ou o creme de leite, ou qualquer outra coisa que se utilize hoje para espessar molho, a gente usa a biomassa de banana verde. Dá o que a gente fala para dar aquela engrossada no molho, né? Exatamente, para dar aquela engrossada no molho. E fora isso, ela é um aliado muito grande da dieta, porque a biomassa tem uma característica que a gente não consegue absorver, porque o amido resistente dela, ela chama amido resistente, exatamente porque o nosso organismo é resistente a esse amido. Então a gente não digere. Então é como se a gente estivesse utilizando uma coisa que é tipo uma caloria vazia. A gente está ingerindo, mas não está absorvendo isso. Então isso é um aliado de dieta. E aqui um purezinho de cenoura, também tem uma média de 100 gramas. Então esse aqui é um exemplo de prato onde a gente tem todos os componentes que a gente precisa. É um prato super leve, ele tem uma média aqui de 340 calorias o prato completo. Aí está a sugestão. Agora o que é óbvio é que se o seu objetivo for emagrecer, é preciso restringir aqueles alimentos que promovem o ganho de peso. É na quantidade. Você buscar um alimento que seja saudável, que tenha ali aquelas propriedades que você precisa para trazer benefícios para o seu corpo e consumir ele em menor quantidade, você já está ajudando na redução de peso, sem dúvida. E aquelas famigeradas dietas que a gente ouve falar em Mariana. Há de fato um risco. A dieta da proteína, por exemplo. Você quer fazer a dieta da proteína? Faz, mas não faz só com a proteína. Coloca um pouco de carboidrato provenientes de alimentos que tenham carboidratos bons, como algumas verduras, brócolis, espinafre. Então são alimentos que também têm proteína e têm um carboidrato bom. Entendeu? O óleo de coco, algum tipo de gordura que você consiga colocar na alimentação, mas que seja saudável. Não restringir demais a alimentação. Ele vai dar resultado? Vai. Mas você vai ganhar isso depois. Primeiro porque você não consegue fazer isso num período de tempo muito grande. Para você fazer uma dieta a longo prazo, tem que ser uma dieta equilibrada. E os tradicionais pratos brasileiros, com feijão, arroz, é legal isso? Busco passar para os meus pacientes e meus clientes para estar trocando o arroz. Eu sei que é muito difícil porque é muito cultural, né? Mas tudo é uma questão também de você se readaptar. É uma fase de adaptação. A reeducação alimentar, ela é uma fase de adaptação, né? Então, assim, trocar o arroz até por uma batata pode continuar sendo um carboidrato. Tem que ter o carboidrato. Mas substitui. Hoje a gente usa muito a quinoa, que é um alimento que tem carboidrato, apesar dele também ter proteína. Então, é um alimento que a gente já está vendo que é muito saudável. É caro? Ele é caro, mas já está melhorando. E se a sua dieta personalizada não está dando certo, é bom ficar atento. É o exagero, é a suplementação alimentar, que de forma muito indiscriminada, sabe? Tudo suplementa, tudo coloca... Substituir alimentação por cápsula, substituir alimentação por pó. Não é bem assim, né? A alimentação mesmo, verdadeira, é a alimentação que está ali no prato que a gente come. Não é uma cápsula que vai substituir aquilo ali, que vai te fazer emagrecer. Tem muita gente que vive sabotando o próprio desejo de emagrecer. Ah, porque hoje o meu dia foi muito cansado. Eu mereço um bolo de chocolate. Não, você merece uma tapioca. E aí você também tem que querer. Você tem que ser maior do que a sua própria vontade. E se em tempos de crise você está meio sem dinheiro para consultar especialistas, pode receber as informações até em faculdades de nutrição. A gente tem tanto na área da clínica, quanto na área da parte de produção alimentar, várias formas das pessoas terem acesso ao como deve ser feito, a quem procurar. Hoje em dia existem várias faculdades de alunos que estão se formando, que eles fazem programas de conscientização, programa de atendimento ao público, o programa de atendimento de pessoas mais carentes que não podem pagar, entendeu? Não só as pessoas que buscam simplesmente a perda de peso, mas aquelas pessoas que estão com alguma patologia que podem ser solucionadas só com a alimentação. Então é super fácil ir na faculdade mesmo, procurar a Secretaria da Nutrição e saber quais são os programas que a própria faculdade fornece para a população. Legenda Adriana Zanotto